Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Vinícius, vocês estão no canal do Geologando e hoje nós estamos aí para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o vulcão Etna e toda essa complexidade dele, essas atividades vulcânicas que ele está tendo ao longo desse ano de 2021. Mas antes da gente entrar no assunto desse vídeo, eu sugiro a você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você receber um aviso sempre que a gente postar um vídeo novo e deixar nesse vídeo seu like e compartilhar esse vídeo com mais amigos. E nós temos mais um aviso aqui, esse aviso aqui é sobre o nosso podcast que a gente vai começar. Então hoje é dia 16 de março, então o nosso primeiro vai ser amanhã, dia 17, onde nós vamos falar aqui sobre o que é o Geologando, o que nós temos de projeto aqui, como que o Geologando foi surgindo, seria interessante você participar, nós fazemos esse convite para vocês. E nós também temos outros convidados para a semana que vem, dia 22 nós vamos participar aqui com a Malena, que tem um projeto aqui de organização de estudos, que é interessante para quem quer se organizar melhor nessa questão, né. E também o pessoal do Geologando, que é o pessoal de podcast da Federal da Bahia, um pessoal muito gente boa que nós já participamos com o podcast deles, inclusive. Então nós fazemos esse convite para vocês e bora ir para o conteúdo. O vulcão Etna é um vulcão que se situa ali entre a Sicília e a Itália. Esse vulcão ele vem entrando em atividade desde o dia 16 de fevereiro desse ano. Então hoje é dia 16 de março, então já tem um mês que ele está entrando em atividade consecutiva. E ao longo desse mês ele já entrou em atividade 12 vezes. Então é um vulcão que ao longo desse ano já está tendo uma intensa atividade vulcânica, né. Mas geologicamente, como que esse vulcão ele está inserido? Esse vulcão ele se insere no que nós chamamos de Arco Ciclo Calabrés, que é esse arco magmático que abrange ali a Sicília e a Itália. E esse arco ele tem vários vulcões ali em volta e os mais conhecidos além do Etna são o Stromboli e o Vesúvio. E tem outros vulcões ali de menor popularidade. Esse arco ele está relacionado diretamente com a subducção da microplaca Adriática sobre a placa Eurasiática. E essa microplaca Adriática ali tem um mar ali que ele é muito antigo, que é conhecido como Mar Jônico. Esse mar ali é um dos resquícios ali do antigo Mar de Tétis, o Oceano Tétis, né, que é um mar que evoluiu ali ao final do Paleozoico e início do Mesozoico e vem até os dias atuais. Só que cada vez esse mar vai se fechando mais, né. Então essa microplaca Adriática é uma placa antiga, né, então uma litosfera oceânica antiga, consecutivamente ela vai ser mais densa. E devido a essa densidade dela, ela vai ter um ângulo de mergulho mais acentuado. Então essa interação vai formar atrás desse arco magmático, né, o que é conhecido como Martirreno. E o Martirreno, ele teve duas fases de evolução bastante interessantes. Que durante o Mioceno Superior, isso vai dar mais ou menos 7 a 5 milhões de anos, nós tivemos um período de distensão, que criou uma mini bacia, que é chamada de mini bacia Wavlov. E durante o Pleoceno, isso vai dar mais ou menos 5 a 3 milhões de anos, teve outro processo de distensão que criou a mini bacia de Marsile. E essas duas mini bacias, elas já têm crostoceânica. É uma crostoceânica jovem ali que nós temos, né. Mas voltando aqui para o Etna, ele é um vulcão que vai ter uma composição andesítica, né, se você quer saber mais sobre o que é vulcanismo andesítico, nós vamos deixar um vídeo aqui em cima. E nós também vamos deixar outro vídeo sobre o rollback. Então o rollback é um processo bastante interessante, a geotectônica nós vamos deixar aqui em cima também. Então o que acontece? Devido a essa subducção dessa microplaca andriática, essa placa, ela vai desidratando, né, ela vai perdendo seu líquido na medida que ela mergulha em direção ao manto. Então essa desidratação vai perturbar os campos de temperatura e pressão ali no manto. Então nós vamos ter fusão parcial desses periodotitos mantélicos. Então nós vamos gerar um magma hidratado. E esse magma hidratado, que vai se formando pela fusão dessas rochas, eles vão subindo até a base da crosta. Então nós temos um vulcanismo andesítico ali que impera, né. Então esse vulcão Etna, ele está ligado com duas falhas, duas zonas de falhas ali, que é a falha hebeliana maltesiana. Então o que acontece? Esse vulcanismo do Etna, ele geralmente ele tem uma dinâmica eruptiva ali do tipo estramboliana, com projeção de bombas e fragmentos de rocha, né. E além disso, as lavas desse vulcão Etna, eles costumam ser um magmatismo mais fluido. Então devido a essa fluidez dessa lava, esses vulcões que tem uma erupção vulcânica do tipo estramboliana, eles não são tão destrutivos quando nós comparamos com uma explosão do tipo vulcaniana, ou pleniana, ou piliana. Se você quer saber um vídeo, se você quer um vídeo sobre essas girâmicas eruptivas, deixe aí nos comentários que a gente produz para vocês. E ao longo desse início de ano, né, de 16 de fevereiro até agora, dia 16 de março, esse vulcão já entrou a erupção, totalizando 12 vezes. Nessa última, a coluna de cinzas chegou a alcançar coisa de 6 quilômetros, e devido às configurações desse magmatismo, a química, eles não vão ser tão destrutivos como o vulcanismo que ocorreu no Vesúvio entre o ano 73 ou 76, depois de Cristo, né. Então, apesar de muita gente aí estar falando, criando mil teorias da conspiração, que vai explodir tudo, não é o comportamento desses vulcões do tipo estramboliano ser do tipo catastrófico, né. Então, os vulcões, um magmatismo menos destrutivo, em termos de afetar a vida humana, como os vulcões de vulcaniano, pleniano, piliano. E nós vamos falar aqui sobre a Caurycase, que é uma empresa que trabalha com a produção de caixa para testamento de sondagem, onde eles produzem esses materiais a partir de pet reciclado. Então, é uma empresa com responsabilidade ambiental, retirando esse pet da natureza e transformando em, produto útil, né. Seja para a indústria de mineração ou para a indústria de petróleo. E, além disso, eles estão com uma marca de moda outdoor, né, onde eles produzem camiseta, camisa, chapéu, boné, óculos e outros acessórios para deixar o seu campo mais confortável. Nós vamos deixar aqui na descrição os links para vocês conhecerem essa marca mais de perto. E, além disso, nós vamos deixar aqui na descrição as referências bibliográficas que nós utilizamos para esse vídeo. E, bom, a gente agradece a presença de vocês até esse dado momento. E a gente se vê numa próxima ocasião, gente. Até a próxima e falou!